Bom dia. Qual é a importância da chegada de Bolsonaro no Brasil ontem? Foi recebido por 60 manifestantes, foi direto para a sede do PL, tinham alguns poucos políticos lá para receber ele, e poucas pessoas, de fato, conseguiram explicar qual era a verdadeira importância da chegada dele lá. A grande questão é essa. Qual é a grande importância da chegada de Bolsonaro no Brasil? A bolsa não subiu, o dólar não subiu, não aconteceu nada na tua vida, nem na minha. Então, a importância de Bolsonaro no Brasil é nenhuma. O que aconteceu de importante ontem no Brasil foi o lançamento do tal do arcabouço fiscal, do Haddad e também da Tebet, que são políticas monetárias e fiscais que visam o desenvolvimento da indústria e da economia nos próximos anos no governo Lula. Uma coisa que o governo Lula precisa entender é não cair na pilha da imprensa de colocar Bolsonaro e Lula como se Bolsonaro representasse algum poder, porque ele não representa. De fato, o protagonismo político agora é do Lula e é do governo, e a esquerda é governo, a esquerda não é oposição. A direita que lute para tentar fazer oposição ao governo que pode ter o desempenho econômico favorável, e com o desempenho econômico favorável, o protagonismo de Bolsonaro tende a desaparecer. Apoie o nosso trabalho. Meu nome é Ederson França, e você pode apoiar a coluna de terça pelo pix, colunadeterça.gmail.com Valeu!